Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês rapidinho sobre o dia de jogos do MSI e os drops que rolaram aqui nesse dia e umas informações sobre o porquê que é tão difícil pegar os drops do LOLzinho. Então por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui para o vídeozinho. Basicamente o que eu tenho a comentar com vocês é que o dia foi vitórias só para o lado direito, a Cloud9 venceu a DWG Kia surpreendendo os coreanos, Detonation Focus Me venceu a Infinity, DWG Kia venceu a Infinity, Cloud9 derrotou a Detonation Focus Me, DWG Kia derrotou a Detonation e a Cloud9 encerrou o dia vencendo a Infinity. O grupo C ficou com a classificação da DWG Kia em primeiro lugar com 5 vitórias, Cloud9 em segundo lugar com 4 vitórias, Detonation Focus Me eliminado em terceiro lugar com 2 vitórias e a Infinity Sports uma vitória eliminados também. O hexagonal final vai ficar agora com Cloud9, DWG Kia, Mad Lions, Pentanet.gg, PSG Talon e Royal Never Give Up. Hexagonal final entre aspas, porque basicamente os 4 primeiros vão se classificar para a fase de semifinal do MSI. O MSI volta a acontecer na data do dia 14 de maio, temos a DWG Kia às 10 horas contra a RNG, depois Mad Lions contra a Pentanet.gg, PSG Talon contra a DWG Kia, Royal Never Give Up contra a Cloud9, PSG Talon contra a Pentanet.gg, Pentanet.gg no caso, e a Cloud9 contra a Mad Lions terminando às 3 horas da tarde, então a partir das 10 horas no dia 14 de maio, a gente está em maio sim, estou na Disney aqui. No dia 14 de maio volta o MSI com esses 6 jogos aqui que eu mostrei para vocês do hexagonal final, os 4 primeiros... final não, meu Deus do céu, não é final. Quem ficar entre os 4 primeiros vai se classificar para as semifinais, não é bem um hexagonal final, é a próxima fase do MSI, digamos assim. E os drops que eu ganhei efetivamente foram os seguintes, se você clicar aqui na parte de recompensas, você consegue conferir todos os drops que você tem. No caso, essa é a minha conta, eu peguei do Austaz, LCL, LCS, isso de todos os campeonatos que eu já assisti do League of Legends. Clicando no MSI, os únicos drops que aparecem são esses aqui que eu já mostrei para vocês, que é esse da emote da Kaizen e esse emotezinho rapidão do GP. Só que por que é tão difícil pegar os drops? Eu achei um comentário no Reddit, foi um inscrito que me passou lá no chat do League of Legends, ele me mandou essa postagem aqui, que é basicamente um membro do Reddit coletando todos os drops que a comunidade internacional é gringo, todos os gringos conseguiram os drops. Eu vou mostrar para vocês o tanto que é difícil pegar um drop no LOLzinho. Esse aqui que a galera pegou mais, é porque ficou para 157 mil pessoas. Agora esses drops aqui, basicamente são figurinhas e que não dá coisa nenhuma, isso foi no dia 6. Aí no dia 7, droparam essa ward, essa ward por exemplo foi dropada só para 20 mil pessoas. Então pouca gente pegou, eu mesmo não peguei essa ward. No dia 2, 312 mil, aquele emotezinho da Kaizen que eu mostrei para vocês, aí teve esse drop. Olha o tanto que esse drop é raro. Deu a Morgana Coven, que é a Congregação das Bruxas, mais a sua moldura, só 100 pessoas. Um caminhão de gente assistindo, 100 mil, 200 mil, 300 mil e o drop foi para 100 pessoas. Olha como é difícil pegar esse drop. Aí teve o emote da Karma, emote não, o ícone. Aqui está o ícone da Karma. Esse ícone da Karma foi dropado só para 5 mil pessoas. Teve galera aqui do canal que pegou esse ícone da Karma. Eu mesmo passei fome. Não peguei esse ícone da Karma aqui que foi para 5 mil pessoas. No dia 3, só essa figurinha aqui e mais nada. Aí teve esse drop muito raro. 500 pessoas ganharam esse barrozinho com chave. Agora, olha que moral. Um drop para 34 pessoas de uma skin aleatória, velho. Olha a chance de ganhar esse drop. 34 pessoas no meio daquelas milhares de gente assistindo. Ah, mano. Olha aqui. E o ícone da Karma de novo. 3 mil pessoas. Essa aqui não dropou nada. Tipo, só mostra a figurinha. Isso aqui é 14 mil pessoas ganharam esse fone. Não tenho a menor ideia do que se trata esse drop. Agora, baú mais chave. 450 fãs conseguiram. Aqui teve a skin do Jax Conquistador junto com a sua moldura. Sem ser a versão de prestígio, eu acho. Ganhou 33 pessoas. 33 pessoas ganharam a skin. 15 mil pessoas ganharam essa sentinela aqui que foi um drop no dia 5. Aí no drop no dia 5, mais 450 pessoas ganharam um baú mais chave. Não foi nem aquele patrocinador. É um baú Hextech normal, sem nem patrocinador no rolê. Olha, o ícone da Karma também foi dado no dia 5. 5 mil pessoas conseguiram. Aí baú mais chave, 400. Olha, o único drop que eu estou vendo aqui, que esse cara está mostrando no dia 6, é um baú mais chave para 450 pessoas. Então, tipo, os drops são muito pequenos. É muito poucas pessoas que conseguem ganhar. Só dá para pegar esses drops, assim, esses fuleiros que dá para todo mundo. Que é tipo esse emote da Kaisa, o emote do GP que deu para 150 mil, 300 mil. Agora, esses drops menores aqui que dá skin, que dá ciclina da Karma, é muito difícil. É 5 mil, 3 mil, 33 pessoas, 100 pessoas. Então, os drops no League of Legends são muito difíceis de conseguir. Se você conseguiu algum drop, deixa um comentário aqui para ficar sabendo. E o que eu queria comentar com vocês é isso. Os drops até existem, até ficar dropando coisa. Mas é para muito pouca gente e é muito difícil você conseguir esses drops. Tem que ter uma sorte absurda, porque quase ninguém está conseguindo os drops. Está muito difícil. Basicamente, o meu vídeo é só para comentar do dia do MSI e da pobreza que estão os drops no League of Legends nesse campeonato. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Boa sorte para todo mundo nos drops. O MSI volta no dia 14 de maio às 10 horas com esses jogos aqui que eu mostrei para vocês daqui até aqui às 3 horas da tarde, junto com o Hexagonal para classificar os 4 primeiros para as semifinais do MSI. E é isso. Segue também as redes sociais do canal que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são o Facebook, o Instagram e a Twitch. Na Twitch eu faço live quase todo dia às 8, 9, 10 horas. É sempre legal contar com a presença de vocês lá na Twitch. Meus recadinhos foram dados e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!